Olá, todo mundo! Eu sou a Isa, e hoje nós estamos de volta no Clube Koei. Olha só, eu toda maga, toda bonitinha e rosa. A gente tava copiando o meu estilo anterior, porém hoje a gente vai copiar o meu estilo atual, que é Witch. Gótica Halloween. Eu vi que chegaram várias coisas de Halloween, então a gente vai me transformar. Makeover na bonita, makeover. Olha só, estamos no nível 15 já. Vamos ver se estamos com sorte hoje? Não. Ai, quase me esqueci que essa só é a segunda vez que eu tô gravando no Clube Koei. Eu quero agradecer toda a comunidade do Clube Koei, vocês são incríveis. Muita gente veio me oferecer ajuda pra saber como mexe no jogo. E eu peguei algumas dicas, como por exemplo, no PC é melhor. Aí eu, nossa, vou jogar no PC, né? Só que eu sou tipo 1 em 1 milhão, literalmente, porque ninguém mais tem esse mesmo programa que eu. E eu tive o seguinte problema, não consegui instalar o Clube Koei no meu PC. Já entrei em contato com eles e eles falaram que realmente eu fui a única que deu esse problema, então é isso. Não vou ter Clube Koei no PC não. Eu ia fazer minha sala, arrumar ela bonitinha e tudo mais, ia tentar fazer roupas. Mas a gente vai tentar arrumar isso ainda, por enquanto a gente vai ficar aqui no celularzinho mesmo, beleza? Bom, primeiro, né? Prioridade é eu me arrumar. Eu me fazer de Halloween. Ah, quanta coisa legal! Ai, ai, ai. Óbvio que eu quero essa abóbora. E eu quero esse morcego também. Nossa senhora, vou me esbaldar. Vamos ver esse cabelo. Não, quero um cabelo tipo meu. Nossa, já quero esse negócio. Brinquedo. Ah, que lindo, que lindo. Ele é um pouco grande, mas eu achei lindo. Deixa eu ver esse brinquedo. Ai, meu Deus do céu, que fofo. Incrível, gente. Incrível. Ai, que fofinho. Tá, vou deixar você aqui. Caso o quê? Nossa senhora, não posso comprar o dragão porque o dragão vai... Meu, eu quero esse dragão, o Clube Koei. Me dá o dragão. Me dá o dragão, por favor. Eu vou chorar. Se eu tivesse dinheiro, eu não ia comprar porque eu sou pão dura, mas eu quero... Que bicho esquisito, sai. Bom, vamos ver se alguém anda fazendo algo de Halloween. A gente vai ser uma bruxinha, né, gente? Então é preciso de... Lembrando, chapéuzinho. Preciso de... Uma varinha não vai... Varinha, nenhum vassoura acho que não vai dar. Porque eu vou ficar segurando o meu bicho de pelúcia que eu posso ir dele, né? Então a gente vai vir aqui. Vai colocar cabeça e designer. Vamos ver se um designer tem. Que legal essas... Meu Deus, as pessoas são incríveis. Ai, olha esse cabelo. Gostei, gostei, gostei. Bem cabelo de bruxa, deixa eu ver esse. Não gostei. Fantasmas de Halloween. Ai, que bonitinho. Olha. Perfeito esses olhos. Eu tô chocada. Nossa, já vou deixar aqui. Quero saber como é que eu vou achar um chapéu de bruxa. Ai, que lindinho esses cabelos. Nossa, eles são muito de bruxinha. Sim, 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 sim. Nossa, é esse cabelo. Vou até apagar os outros aqui. Porque eu quero esse cabelo. Ou um cabelo preto e branco dessa forma mesmo. Ai, que... Caramba. Quem é a pessoa talentosa que fez tudo isso? Deixa eu ver se tem mais. Tem um de diabinho. Olha, eu acho que daqui a pouco a gente encontra um chapéu de bruxa. Não acredito nisso. Exatamente o meu cabelo. Esses todos são lindos. Eu vou comprar todos eles. Mas a gente vai com esse, obviamente. Obviamente. Porque a gente tem ele na minha cabeça. Bom, eu vou ativar aqui. Vamos ver se eu encontro um chapéu. Não tem como pesquisar? Tem, tem como... Ai, eu sou muito burra. Vamos procurar por witch. Witch. Ai, encontramos algumas coisas aqui. Já encontramos algumas coisas. Mas daí eu vou ter que... Ó, eu tô com esse brinco do oizy aqui. Vou ter que mudar pro pentagrama desse jeito. Nossa, essas pessoas que fazem... Achei! Ah, não. É assim que eu quero. Não esse. Esse preto mesmo. É bem isso. Ok. Hum, eu não sei. Esse vestido eu sinto que ele poderia ser melhor, sabe? Então eu vou tirar ele daqui. Witch. Vamos pesquisar por bruxa também. Ver o que aparece aqui. Ai, mas... Não, não. Eu quero aquele. Calma, eu quero a vassoura. Deixa eu só tirar a vassoura por enquanto pra eu poder enxergar, né? Definitivamente vai ser essa a minha roupa. Ai, não. Vou ter que ficar sem o fantasminha. Pode pôr esse e esse? Pode. Ai, que eu tô achando demais. Ela tá incrível. Eu vou comprar todas essas coisas aqui. Caramba, eu vou gastar bastante. Vou gastar 2 mil. E o... Como que isso tudo vai dar 2 mil? Ah, os morcegos, 700, cara. Grifo, filhote. É, tchau, grifo. Tá, vou tirar a abóbora também. E fecha o olho e vai. 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 Esse é o dia mais feliz da minha vida. Eu preciso de outro fundo agora. As unhas estão rosas, mas elas parecem pretas nessa luz. Então eu vou deixar. Nossa, gastei 2 mil de uma vez só. Eu tô... Não sei, não sei o que eu tô. Plano de fundo, plano de fundo. Vamos ver se tem algum plano de fundo de terror. Não tem. Ai, essa aqui. Não, meu Deus do céu. Uma churrasqueira aquilo. Achei que era tipo um inferno. Oh, será que tem como eu colocar uma asa no meu? Isso aqui mexe? Mexe. Tem uma asa de morcego? Eu vou colocar uma asa de morcego. Isso aqui é literalmente um morcego. Ai, mas ficou pequeno. Achei que era maior. É, agora eu vou procurar um plano de fundo. Esse, perfeito. E dá-lhe comprar, né? Só esses dois itens. Ih, perfeito. Agora a gente terminou. Vamos até tirar uma foto pra nossa thumb. Ops. Tem um morcego voando na minha cara. Bem na minha foto thumb. Oi, amiga. Vou postar no meu mural. Ok, agora a gente vai fazer uma coisa. Incrível. Nem sei o que fazer agora. A gente tem que ir pra alguma festa pra mostrar o meu look fantasmagórico, entende? Que é bruxa, na verdade. Onde estão seus amigos? Vou seguir algum amigo meu. Não gosto de nenhum lugar que eles estão. Eu quero ir pra um Halloween. DJ Level Up Brasil. Não, eu quero ir pra que tem bastante gente pra mostrar meu look. Cabaré. Vou montar no cabaré de novo. Ai, droga. Me barraram. Bebê. Ai, gente, desculpa. Eu achei que beber era outra coisa. Eu nem tô chamando atenção aqui, né? Olha eu voando. E os morcegos atrás. Oi, amiga. Que linda. Oi. Vou chamar foto. A gente tá muito bela. Ela senta. Ai, que charme isso. Olha. Ninguém vai falar comigo, não. Olha, ele tem um dragão. Ele é rico. Devemos nos aproximar. E pedir presente, como todo mundo fez comigo. Eu não dei presente pra ninguém. Agora vocês me fizeram me sentir mal que eu não dei presente pra ninguém. Calma. Bora, eu vou dar presente pra alguém. Pra quem foi legal comigo e só. Pra quem veio falar comigo, falou que se inscreveu, que assistiu o meu canal. Vamos ver. Moça, pode me dar... Não, né? Se a pessoa vem me pedir presente. Vou deletar quem veio e só me pedir presente. Oi, assiste seu canal. Gostei muito. Ó. É pra você mesmo, amiga. Ai, que linda que você é. Você veio. E você foi fofa comigo. E eu vou te dar um presente. Eu vou distribuir presentes e ser até 200 cc. Então, parabéns. Obrigada por ser legal comigo e assistir meu canal. Tô muito Papai Noel, né? Na data errada, mas tô muito Papai Noel. Porque eu dei presente no Stardoll. E toda... Perdoem os patôs no dente acontece. Dei presente no Stardoll. Agora todo mundo no Clube Coi. Opa. Ai, esse vídeo no YouTube é muito bom. Luciano, você também vai ganhar um presente? Uau. Afaste-se, esposa, se aumenta. Devo eu dar um presente? Ah, ok, ó. Ele quer uma coisa bem baratinha de 69. Obrigada por assistir meu canal. Se a pessoa não tá assistindo meu canal, ela vai receber e você vai ficar... Nossa, mas eu nem tô assistindo. Ela vai assistir. Que esquif... Ah, esse aqui, gente. Ele super me ajudou. Ele me ajudou muito, muito mesmo. Muito mesmo. Sério. Ele foi muito legal comigo. E me ajudou demais. Eu vou dar alguma coisa. Eu vou dar esse aqui só porque a gente tá no Halloween. Feliz Halloween. Obrigada pela ajuda. Vi seu vídeo sobre Clube Coi no canal. Ah, não. Você tá sem rosto, mas eu adorei. Vou te dar alguma coisa que você quer. Ah, vou dar esse brinquedo já que é novo e ela quer esse brinquedo, né? Obrigada por assistir meu canal. Tchau, Mikasa. Ó, essa pessoa também ofereceu ajuda. Super fofo. Inclusive, não tem nada. Como é que eu vou dar presente pra ele? Como é que dá presente pra alguém que... Ai, tem um unicórnio. Acho que eu não preciso de nada. Oi, amo seus vídeos. Nicole, assim você me ganha. Ai, que cara essas coisas que a senhora quer, né? Mas não é 200, então eu vou te dar. Obrigada por assistir meu canal. Vai, vai. Eu vou chegar a 5 mil ali, daí eu paro. Oi, não acredito. Eu sou inscrito no seu canal. Obrigada por assistir. Eu. Espero que você goste do seu presente, tá? Volta aqui pra comentar depois. É isso, gente. Distribuímos presentes. Chegamos a 4.900. Estamos toda gótica linda, maravilhosa. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal. De comentar aqui se você foi uma das pessoas que recebeu um presente de mim no Clube Go. E não adianta vir me pedir presente que eu não vou mandar mais. Eu mandei pras pessoas que vieram falar pra mim. Que elas assistiram o meu canal. Que vocês deram todo o trabalho de vir conversar comigo. Mesmíssima coisa que eu fiz no Stardom. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau.